Eu vou gravar um vídeo hoje... Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu tô dentro do ônibus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom, eu tô dentro do ônibus, tem que usar máscara agora. Vou usar máscara. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, é o seguinte. Grava um vídeo aqui dentro do ônibus, saindo aqui da cidade de São Bernardo do Campo até Diadema, Piraporinha. Aprecio o vídeo aí, curto o vídeo. Uma viagem... Então, esse vídeo vai ser uma viagem da cidade de São Bernardo do Campo até Piraporinha, Diadema. É o seguinte, eu... É que eu estava ali no centro da... Aqui, ó... Estava não, estou aqui no centro da cidade de São Bernardo do Campo. Eu estava no ponto de ônibus ali, esperando o ônibus pra ir pra balsa. Eu ia pra balsa, lá na prainha. Só que é o seguinte. Hoje é domingo. E agora é 10 da manhã, certo? Só que está muito nublado, meu amigo. Os nuvens muito pretas, negras. Nuvens negras, pode ver aí, ó. Tem nublado. Só um pouco... Só algumas partinhas pequenas de... Azul, mas só que a maioria... Então vai chover. Está chovendo esses dias. Falou que ia chover hoje bastante também. Choveu ontem bastante. Então eu desisti, então eu vou lá pra prainha. Não estou indo pra prainha, pra Riacho Grande, aqui da cidade de São Bernardo do Campo. Então eu estou retornando para casa. Então eu vou aproveitar e gravar esse vídeo de uma viagem curta aqui, viagem de ônibus de São Bernardo do Campo até Piraporinha, Diadema. Esse ônibus que eu peguei aqui vai pra Piraporinha. Bairro de Piraporinha, da cidade de Diadema. Conhece? Então, aprecio o vídeo, curto o vídeo. Normalmente eu não gravo vídeo com som, com áudio. Mas como o vídeo está vazio, hoje é domingo, esse ônibus está vazio, eu estou falando aqui no vídeo com o microfone externo, microfone conectado na GoPro aqui. Então eu espero que o áudio esteja bom também, porque não esteja com um barulho, muito barulho de vento. Um barulho muito forte de vento, certo? Então é o seguinte, eu estou indo, aqui é o centro, ainda é o centro da cidade de São Bernardo do Campo. Aqui é a Coppy Submercado, Coppy, Coppy, Coppy Cooperativa. E a Madel. E é o seguinte, ele está subindo essa avenida aqui, eu nunca passei aqui a pé, gravando vídeos, nunca gravei aqui andando, apreciei aí, tem um pouco de comércio aqui, essa aqui, não sei se é a avenida ou é a rua, eu vou ver ali, vou ver se tem uma placa ali, para ver, deixa eu ver, deixa eu ver, acho que é a avenida, a avenida, ele vai subir aqui, e vai pegar a área verde lá em cima, área verde, perto da rodoviária, a nova rodoviária aqui, que fica lá em cima, perto da área verde, esse âmbito aqui, vai subir, vai subir aqui, depois virar à direita, e subir lá para cima, para a área verde, e essa avenida aqui, eu não sei o nome, eu vou ver se eu vejo alguma placa, aí eu irei falar para vocês, qual é o nome dessa avenida, ainda não passei andando a pé nela? aqui tem a Jolie, qualquer dia, eu só tenho que vir aqui, porque eu estou vendo, que tem bastante comércio aqui, assim, eu já vi uma vez, não sei o que eu não gravei, eu andei aqui, mas não é muito, muito tempo atrás, só que não é muita coisa, é loja grande, tipo Jolie, a cooperativa, lá no mercado, entendeu? mas também tem alguns, mesmo mecânica, algum posto de gasolina, boteco, bar, restaurante, mecânica, frelaria, certo? porque a dia deles, eu vou andar aqui, daqui, para ver se vem meus bonés aqui, não adianta andar hoje, porque hoje está tudo fechado, hoje é domingo, domingo está tudo fechado, olha aí, a loja de carro fechado, ali é produtos naturais fechado, boteco está aberto, veículo ali aberto, fechado, Banco Itaú e Banco do Brasil fechado, e tudo fechado, e é fechado, porque é domingo, hoje é domingo, então, aqui não tem, não tem nenhuma placa, não vi ainda, deixa eu ver se eu vejo a placa, aqui é o colégio Abaco, vestibularis, e vocês desculpem, se estiver fazendo um pouco de barulho, porque é normal, quando eu estou vendo o ônibus, tem o barulho do ar-condicionado, o barulho do freio, o barulho do motor, ele passa nos buracos, nas lombadas, nos obstáculos, nas lombadas, e aí ele pula, igual que o guru, e balança e faz barulho, normal, então, quando abre e fecha as portas, e tal, e de centriptal, e esse barulho não faz, é o ar-condicionado aqui, e o ventilador, o ventilador é condicionado, que está dentro aqui, esses olhos, aqui tem ar-condicionado, ventilador, entendeu, bem ventilado, então é isso, ali tem a padaria nova, com quente padaria, entendeu, aqui para cima é só residência, não tem nada de comércio, eu lembro que eu vim até ali, entendeu, até aquela padaria, normalmente já eu vim, muito, muito tempo atrás, mas só que eu não tinha gravado, eu odeio já, só que eu não lembro do nome da avenida, é uma avenida que sobe, vindo lá do centro, a subida aqui, ela vai à direita, lá em cima, aqui em cima, já é a área verde, conhece a área verde, é aqui ó, aqui a esquerda aqui, tem um parque aqui, uma praça, um parque, se chama área verde, já ouviu falar, na área verde, área verde, aí na área verde, tem a galera aí, tem uma movimentinha aí, hoje, que é domingo, apesar que a maioria do pessoal, que frequenta a área verde, essa área aí, de exercício, pessoal fez exercício aí, caminhada, eles só trazem, um documento, não traz nada, não anda com dinheiro, a maioria coloca um shortinho, uma camisetinha, de esporte, pra fazer caminhada e só, entendeu? Então, e essa avenida que eu já gravei, mas, desculpa aí, essa avenida aqui, eu já gravei umas três vezes, acho que eu tenho umas três, já uns três vídeos gravado no meu canal, essa avenida aqui, ela vai direto, 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 direto e reto, final dela, ela já é Piraporinha, final dela é Piraporinha, Diadema, aqui é São Bernardo do Campo ainda, aí é a Faculdade Feio, a Feio, faculdade conhece, já gravei alguns vídeos, andando aqui a pé, a pé, de ônibus ainda não gravei, primeira vez que estou gravando, aqui é Autopeças Castelo Branco, assim, o nome dessa avenida aqui, eu lembro, é Castelo Branco, a famosa Castelo Branco, Avenida Castelo Branco, conhece? Avenida Castelo Branco, então, aí é o seguinte, eu já andei aqui, a pé, muitas vezes, muitas e muitas vezes, e já gravei vídeos, andando a pé aqui, De ônibus a primeira vez, e vindo de lá do centro, lá do centro, do Paço Municipal, lá do Centrão, lá do Centro de Apergência de Ônibus, ao lado do Terminal de Ônibus do Paço Municipal, no centro de São Bernardo do Campo, é a primeira vez que eu pego esse ônibus, vindo de lá, certo? Eu já peguei esse ônibus aqui, esse ônibus mesmo, o ônibus aqui, quando eu vim trabalhar aqui nessa avenida, certo? Aí eu peguei ele aqui, vindo para a Pira Paulinha, mas vim do lado do centro, lá a primeira vez. Aí a padaria Princesa do Castelo, o açougue, a padaria está aberto, ó, aqui dá até para vender um pouquinho, mas dá para vender também lá na Marilene, mas só que eu já comei. Eu ia para o Riacho Grande, prainha, eu desisti, cabe no hino, eu não vou acabar nem trabalhando hoje, mas dá para vir lá no bairro Marilene também, da cidade de Edema, que é onde tem a feira de domingo, no próximo da feira de domingo, tem um açougue lá com bastante movimento também, uns barzinhos, uns bar, bar que é onde o pessoal vai tomar, beber cerveja e tal, entendeu? E tem a padaria que o pessoal vai comprar o frango assado lá, a carne assada na açougue, vai ter bastante movimento ali próximo da feira, esses horários, até uma hora da tarde, até uma e meia, duas horas, ele até o movimento lá, entendeu? Só que hoje não vou trabalhar não, vou gravar esse vídeo aqui no meu canal hoje, agora, daqui a pouco. Então, e se vocês estão assistindo a esse vídeo, gosto de assistir meus vídeos de caminhada, andando nas ruas, andando de ônibus, caminhada a pé, e etc, de review, tutorial, dicas de boné, e andando na rua e tudo, e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, se inscreva no meu canal, comenta e dá um like, comenta e dá um like também, para ajudar, para fortalecer o canal, e se inscreva, não se esqueça, se inscreva no meu canal, certo? E caso esteja realmente fazendo um pouco de barulho dentro do ônibus, é normal, já falei isso, é normal. Então, aqui é a Castelo Branco, Avenida, Castelo Branco, Então, ali a Ara Verde, ali, do lado, virando a direita, ali, não, quando eu vim de ônibus ali, depois da Ara Verde, virando a esquerda, depois da direita, é a nova rodoviária, da cidade soberana do campo, no Alvarenga, bairro do Alvarenga, rodoviária, da cidade de São Bernardo do Campo, da cidade de São Bernardo do Campo, padaria nova e reformada, Castelo dos Pães, o inverno reformado, ficou bem bonitona, de luxo, bem novinha, padaria ali, padaria bonitona, chaveiro está fechado, o motor, o espaço das motos está fechado, e a alternativa colchões está fechada, e o bem barato, e o bem barato, o supermercado bem barato, o supermercado bem barato está aberto, e o Neumar, o centro automotivo está fechado, e se estão ouvindo bem, o áudio está bom, se estão conseguindo ouvir bem, o que eu estou falando, o maninho peça está fechado, é porque hoje é domingo, domingo, e eu desejo para vocês que assistiram esse vídeo, que estão assistindo esse vídeo, um feliz dia de domingo, e eu desejo, um bom e feliz início de semana, amanhã tem jogos do Brasil, o Brasil irá jogar amanhã, contra a Coreia do Sul, aqui é uma favelinha pequenininha, mini favela, com uns predinhos pequenininhos, e o peticão paixão, peticão paixão, está fechado também, e os predinhos aqui, o pessoal está tomando café, a galera está jogando futebol ali, na quadra, os moleques, os meninos, os meninos, os moleques, a garotada, jogando futebol na quadra ali, em cima, ao lado dos predinhos, e o mano ali está passeando com o filhinho ali, e o autocarfinho ali, para a pintura está fechado, e o tatu, o tatuagem também está fechado, e o cunho, o boteco ali, o restante também está fechado, e o tatuagem fechado, e a ótica, ele pode também está fechado, e a mecânica geral, também está fechada, radiadores em chaveiro alemão, radiadores nacionais importados, e a pavosca está aberta, a padaria, mas só tem um tiozinho, que está no cafezinho lá dentro, e a lojinha do castelo está fechado, e o diplomado está fechado, e o carne assada também está fechado ali, o barra do restaurante, e o pizzaria também está fechado, 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 e o catex fechado, e o rádio é fechado, e o louco, é tudo fechado, é domingo, hoje é domingo, então se inscreva no meu canal, porque hoje é domingo, ainda não se inscrever no meu canal, então se inscreva, e o lanche neto e restaurante castelo está fechado também ali, até a igreja está fechada, até o pole está fechado, o comércio de reciclagem, mas a cooperativa também não está fechada, está aberta, supermercado Copicop, cooperativa está aberto, vamos comprar, o tio Cielo está com duas bolsas, já comprou duas bolsas, alô, estava de comida, vamos comer, vamos comprar comida aqui, na cooperativa de consumo, na Copicopperativa, vamos andar, vamos caminhar, vamos correr, e aquela empresa ali, Polistampo, não, Polistampo, a Polistampo, não tem ninguém trabalhando, porque é domingo, a Polistampo, é a Polistampo, indústria metalúrgica, Polistampo, é a Polistampo, Marcenaria da Castelho está fechada, casa não está fechada, a eletrônica está fechada, o Pet Shop, o Castelho está fechado, o Pet Shop, o Castelho está fechado, por que está fechado, o Hidrovats, o Hidrovats está fechado, por que é domingo, então comenta, se inscreva, comenta e dá um like, para fortalecer o canal, se inscreva no meu canal, comenta e dá um like, Mael, a moto está fechada, por que é domingo, então hoje é domingo, então um feliz dia de domingo, para vocês todos, e para vocês que estão assistindo meus vídeos, que assistem meus vídeos, eu desejo muita paz, amor, felicidade, prosperidade, muito dinheiro no bolso, muita riqueza, muita saúde, e tudo de bom, para vocês todos, e se você ainda não se inscrever no meu canal, não se esqueça de se inscrever, bombas para indústrias, bombas para prédios e casas, é Grundfos, Grundfos, sistema de incêndio, bombas para água e esgoto, está fechado, por que domingo, está todo mundo descansando, hoje, a Grundfos, é só amanhã, que funciona, na segunda-feira, então vamos trabalhar amanhã, e amanhã, tem jogo do Brasil, contra a Coreia do Sul, segunda-feira, vocês estão ouvindo bem, o áudio, comenta aqui embaixo, se você está ouvindo bem, o áudio, está bom, o som, o áudio, do microfone externo, comenta aqui embaixo, dá um like, se inscreva no meu canal, não se esqueça de se inscrever, se você ainda não se inscreveu, então aqui já é Piraporinha, aqui já é Diadema, passou aquele rio ali, corre passou ali, há poucos metros atrás ali, depois essa feita de seringueira aqui, atrás ali, ela tem um correio de vídeo, São Pedro do Campo e Diadema, São Pedro do Campo, e Diadema, certo? Então aqui já é de Piraporinha, Diadema, e essa igrejinha aqui, é a igrejinha principal, ou igreja católica aqui, da cidade de Diadema, aqui é o bairro Piraporinha, centro do bairro, centro do bairro Piraporinha, centro do bairro Piraporinha, da cidade de Diadema, região metropolitana de São Paulo, é região do ABC Paulista, aqui é o ABC Paulista, aqui é Diadema, aqui é Piraporinha, bairro Piraporinha, Piraporinha, Piraporinha centro, é o centro do bairro Piraporinha, da cidade de Diadema, região metropolitana de São Paulo, Brasil, ABC Paulista, Diadema é uma cidade, da região do ABC Paulista, São Bernardo do Campo também, São Caetano do Sul também, é ABC Paulista, então, você já se inscreveu no meu canal, ainda não? então se inscreva, então se inscreva, por favor, se inscreva no meu canal, comenta e dá um like, aqui é a Praça Bom Jesus de Piraporinha, Praça Bom Jesus de Pirapora, centro de Piraporinha, e tem a igreja de Piraporinha, de Bom Jesus de Pirapora, de Piraporinha, daqui do bairro Piraporinha, e ali na frente, logo aqui na frente, lá esquerdo, tem o terminal de ônibus Piraporinha, terminal de ônibus, ônibus Piraporinha, onde tem os ônibus da metra EMTU, os trolebus, Next, mobilidade, metra EMTU, trolebus, aqui mesmo, esse, é onde está indo aí, esse ônibus elétrico, aí o trolebus, é o terminal Piraporinha, do bairro Piraporinha, de Adema City, Terminal de ônibus Piraporinha, de Adema City, Brasil, e aí, já se inscreveu no meu canal, ainda não? Então por favor, se inscreva, não se esqueça, se inscreva no meu canal, comenta, dá um like, então, eu vou descer aqui, no próximo ponto, e eu estou sozinho, no ônibus, não tem ninguém, só eu, porque hoje é domingo, hoje é domingo, não tem ninguém no ônibus, porque é domingo, dá um sinal, você aperta aqui para dar o sinal, botão aqui, acende ali, parada solicitada, e eu desço aqui no próximo ponto, é o ônibus de Piraporinha, de Adema City, Brasil, e aí, não se inscreveu no meu canal ainda? então se inscreva, comenta e dá um like, comenta, dá um like, e se inscreva no canal, para ajudar para fortalecer, o canal, certo? valeu piloto, obrigado, bom domingo, então é isso, é o Next Bebolidade, Bebolidade, Metropolitana MMTU, aqui é Piraporinha, Diadema City, então você, ainda não se inscreveu no meu canal? então se inscreva, comenta e dá um like, certo? então como hoje é domingo, está tudo fechado por aqui, hoje eu não vou trabalhar, eu iria trabalhar ali no bairro, fazer um pouquinho a rua ali, mas não vou, irei gravar esse vídeo ali agora, no meu canal, então, estarei gravando daqui a pouco, daqui a uns minutos, no meu canal, e se você, gosta de assistir meus vídeos, e ainda não se inscrever no meu canal, por favor, não se esqueça, se inscreva no meu canal, comenta, e dá um like, certo? então, e se desculpa do barulho, dentro do ônibus, como eu falei, dentro do ônibus, sempre faz barulho, do motor, do freio, das portas que abre e fecha, do ar-condicionado, e também das lombadas, e dos buracos, das ruas, da avenida, entendeu? E também, do, ar-condicionado, e ventilador, e o ônibus aí, que vai para o diadema, esse aqui vai para o centro de diadema, é o ônibus elétrico, o trolleybus, então meus amigos, se você ainda não se inscreveu no meu canal, não se esqueça, se inscreva no meu canal, comenta aí, dá um like, então como está muito nublado aí, as nuvens negras, daqui a pouco vai cair uma água aí, um toró, uma chuva, uma tempestade, aí eu não fui trabalhar ali, é bom trabalhar lá na prainha, no Riacho Grande, quando tem, quando o céu está azulzinho, limpinho, com o sol brilhando, aí vai bastante gente lá, beber cerveja, e comer peixe frito, peixe assado, e pátria está frita, entendeu, aí dá para mim ir lá e trabalhar legal, aí eu fui lá, como eu falei logo, dentro do ônibus, eu estava lá no ponto de ônibus, lá no centro da cidade de São Bernardo do Campo, só que o ônibus estava demorando muito, meu amigo, demorou quase meia hora para vir, ele não veio, aí chegou esse ônibus, aí parou esse ônibus, bem na minha frente assim, pirapaurinho, e falei, ah meu amigo, vou pegar esse pirapaurinho e vou embora, vou trabalhar amanhã, só que eu não vou gravar não, eu não estou gravando muito as minhas caminhadas não, meus amigos, porque eu estou trabalhando, quando eu estou trabalhando, se eu ficar gravando vídeos, às vezes atrapalha e me atrasa, entendeu, então eu preciso trabalhar, então quando eu estou indo para os bairros aí, alguns lugares aí, eu não estou gravando não, amanhã por exemplo, eu vou para o bairro aí, não vou falar o local, eu vou para o bairro aí longe aí e tal, aí é o seguinte, como amanhã é quatro horas, eu trabalho até uma hora da tarde, entendeu, olha, por exemplo, essa empresa aqui, essa loja aqui de bebidas, atacados de bebidas, G2, está escrito bem grande a faixa, durante os jogos do Brasil estaremos fechados, então eles fecham, ele nem abre, no dia, tem jogo amanhã, por exemplo, ele nem abre, durante os jogos do Brasil estaremos fechados, reabriremos após o término dos jogos, então sempre no dia que tem jogos, eles não abrem, então tem locais que realmente não abrem, ficam fechados, então, e a maioria, estão fechando, meio dia, uma hora da tarde, eles estão fechando, certo, aí, o que acontece, amanhã, trabalhar até uma hora, mais ou menos da tarde só, aí eu não vou nem gravar o local onde eu fui, eu vou, certo, então é isso, então se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, comenta e dá um like, valeu, obrigado, fui!